Quero te contar que bandidos tentaram roubar um posto de combustíveis nesta madrugada na região de Pirabeiraba, mas as câmeras de monitoramento filmaram a ação dos bandidos e, é claro, agora vão colaborar com o trabalho de investigação da polícia. Você vê isso agora na tela da tribuna do povo. Ele e os comparsas preferiram desistir do crime. Foram flagrados por câmeras de monitoramento tentando furtar um posto de combustíveis na madrugada de hoje. Esperaram atentamente o melhor momento, quando não havia ninguém por perto, e agiram rapidamente. Um cadeado foi arrebentado e o local vandalizado. Apesar dos esforços, nenhum material de valor foi levado, segundo o gerente do posto. O grupo fugiu em um carro, que já foi identificado pela polícia. Após analisar as imagens, os investigadores têm uma ideia de quem seriam os autores da tentativa de furto. O crime aconteceu em Pirabeiraba, na zona norte de Joinville. E se você tem alguma informação que colabore com o serviço de investigação da polícia, ligue para a polícia civil, às vezes reconhece uma roupa, touca, e aí você pode, é claro, colaborar com a polícia civil.